A coerência e os sentidos do texto seriam mantidos caso fosse suprimido o artigo os no trecho. Desenvolveram-se os vários campos de saber no último período do primeiro parágrafo. Veja que a questão não fala de correção gramatical. Ela fala sobre coerência e sentido. Então ela quer que você perceba o valor do artigo. O valor do artigo. O valor do artigo definido. Ele serve para particularizar, para mostrar algo já conhecido. Olha o texto. Nesse processo desenvolveram-se os vários campos do saber vinculados ao sistema de justiça criminal, polícia e prisão. Voltados para identificação, para explicação e para prevenção do comportamento criminoso. Agora visto como desviante. Como? Quais são os vários campos do saber? Conhecer os artigos mostrando algo definido que será abaixo explicitado a medicina legal, a psiquiatria, a criminologia. Então os vários campos do saber conhecidos, os definidos aqui, medicina, psiquiatria, criminologia. O terror. Mas vem cá. Se ele tira o artigo os aqui, desenvolveram-se vários campos de saber. Olha, nesse caso não são aqueles campos já conhecidos, mas são vários, são vários, são inúmeros, inúmeros, inúmeros campos do saber vinculados assim como um deles seria medicina legal, o outro poderia ser psiquiatria. Então dentre vários, inúmeros campos do saber, eu citei aqui três. Agora, desenvolveram-se os vários campos de saber. Quando ele fala os vários campos de saber, como medicina legal, psiquiatria, criminologia, ele está explicitando quais são os vários campos do saber. Beleza? Então, nesse caso aqui, ao retirarmos o artigo definido, que tem valor específico, particularizante, se eu tiro, eu generalizo. Por isso, muda o sentido, está em errada afirmação. Tá legal? Então aqui, a coerência manteria, normal, mas o sentido não manteria não.